Ladrões armados invadiram uma loja de celulares no centro de São Carlos e roubaram cerca de 30 aparelhos. Câmeras de segurança registraram a ação. Eles entram na loja, anunciam o assalto, rendem os funcionários e os levam para o fundo do comércio. Depois pegam os celulares e fogem. Até agora, ninguém foi preso.